Juazeiro Onde anda o meu amor? Juazeiro não te lembra Quando o nosso amor nasceu Toda tarde a tua sombra Conversava ela e eu Oh, Juazeiro Como dói a minha dor De Juazeiro Onde anda o meu amor? Juazeiro, seja franco Ela tem um novo amor Se não tem por que tu choras Solidário a minha dor Oh, Juazeiro Não me deixe assim doer Oh, Juazeiro Tô cansado de sofrer Juazeiro Juazeiro, meu destino Tá ligado junto ao teu No teu tronco tem dois nomes Ela mesmo é que escreveu Ai, Juazeiro Ai, Juazeiro Eu não aguento mais roer Ai, Juazeiro Eu prefiro até morrer Ai, Juazeiro 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 Está cantando o bairro 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 Eu já cantei no Pará, toquei sanfona em Belém Cantei lá no Ceará e sei o que me convém Por isso eu quero afirmar Com toda convicção que sou doido pelo Bahia Bahia, Bahia, Bahia O caminheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou A safona não parou e o forró continuou O caminheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou A safona não parou e o forró continuou Meu amor, não vá-se embora, não vá-se embora Fique mais um bocadinho, um bocadinho Se você for, seu nego chora, seu nego chora Vamos dançar mais um tiquinho, mais um tiquinho Quando eu entro numa fada, não quero sair mais não Vou até quebrar a vada e pegar o sol com a mão O caminheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou A safona não parou e o forró continuou O caminheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou A safona não parou e o forró continuou Meu amor, não vá-se embora, não vá-se embora Fique mais um bocadinho, um bocadinho Se você for, seu nego chora, seu nego chora Vamos dançar mais um tiquinho, mais um tiquinho Quando eu entro numa fada, não quero sair mais não Vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão O caminheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou A safona não parou e o forró continuou O caminheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou A safona não parou e o forró continuou Meu amor, não vá-se embora, não vá-se embora Vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão O caminheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou A safona não parou e o forró continuou O caminheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou A safona não parou e o forró continuou Se não chover amanhã vou passear Comprar farinha lá na feira do Pilar Se não chover amanhã vou passear Comprar farinha lá na feira do Pilar Lá no Pilar, numa certa bodeguinha Essa mariquinha bota a filha no barcão E a Catarina com seus olhos gatiados Bota os cabra palermado nem repara a milição O zóio dela tem veneno da serpente E é mais medo que o sol de queixadá Farinha crua tá azeda, tá mofada Mas os cabra não vê nada, nem o troco quer contar Farinha crua tá azeda, tá mofada Mas os cabra não vê nada, nem o troco quer contar Se não chover amanhã vou passear Comprar farinha lá na feira do Pilar Se não chover amanhã vou passear Comprar farinha lá na feira do Pilar Lá no Pilar com o negócio da farinha Essa mariquinha vai ganhando um dinheirão Já tá ricaça no entanto é tão ladina Que não deixa a Catarina namorar com ninguém não Se a mariquinha não se afasta da bichinha O dia inteiro encostada no barcão Se a Catarina não consegue o seu intento De arranjar um casamento vai ficar no barricão Se a Catarina não consegue o seu intento De arranjar um casamento vai ficar no barricão Se não chover amanhã vou passear Comprar farinha lá na feira do Pilar Se não chover amanhã vou passear Amém